Fala ali de Hortanos, visão, bora começar aí mais um papo de bombeiro, velho, caveira, bora aí começar mais um papo de bombeiro, como é que vocês estão? Bora, 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 bora. Hoje vai ser com a professora Marina aí de português. Bora, 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 bora. Bora galera começar mais um papo de bombeiro, Toda segunda-feira, às nove e meia da noite, a gente está aqui focado no concurso do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Esperar a professora de português entrar aí, a Marina. Marina, se você já estiver ao vivo aí, Marina, já chama aqui no Instagram para você entrar aí para a gente trocar uma ideia sobre o concurso do Papo de Bombeiros. O tema vai ser baseado na matéria de português, o que é que mais caiu de português na Fundep, o que é que você tem que saber sobre o tema de português, quais os tópicos de português que mais caiu, o que é que você tem que saber sobre cada tópico aí, o que é que você tem que entender de cada tópico de português aí. Eu estou aqui mapeando de português o que é que mais caiu. Ah, hoje ela apareceu aqui no rosto. Visão, hoje tem rosto de Marina aqui para a gente, hein, velho? Ah, barãozinho, você está doido? A live ficou até melhor, só pior aparecendo nesse trem, você está doido, até fica feio para nós. E aí, Marina? Dessa vez deu certo, Marina, tudo bem? Estou ótimo, aí. Irme forte aí. Então, galera, Marina é nossa professora de português aí do concurso do Corpo de Bombeiros e dos cursos online do LJ. E nesse exato momento eu estou aqui com um slide, com todos os temas que mais caíram na Banca Fundep, na prova do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais envolvendo a Banca Fundep. E aí eu vou estar perguntando, Marina, que hoje o tema é português, o que é que mais caiu na Fundep. Nós não vamos falar sobre o edital todo de português, nós vamos falar aqui agora sobre o que mais caiu na Fundep de português, para você fazer resumo, papel e caneta na mão, que o mestre de português aí vai falar para vocês todos os detalhes. Eu vou falar para ela os tópicos, o que mais caiu, porque eu levantei aí, eu mapeei a prova do bombeiro, levantei tudo o que mais caiu de geografia, de história, de português, de tudo. E cada papo de bombeiro agora, eu vou chamar um professor diferente, para ele estar explanando para vocês o que é que desses tópicos você tem que saber. Então, papel e caneta na mão, papel e caneta na mão agora, quem quer passar no bombeiro Minas, quem está com dificuldade em português, papel e caneta na mão, para vocês anotar tudo o que ela falar, que é importante desses temas que eu vou dizer aqui, galera. Vocês ficam pedindo para mim dar aula de português, de inglês, da Casa do Chapo, para virar a esquerda. Não conta não, pô, não conta não. Vou ficar mais surtado do que eu já sou. Mais fácil nós fazermos um papo de bombeiro aqui com os professores, geografia, história, inglês, português, e eles passarem para vocês tudo o que vocês precisam. O papel e caneta na mão, hoje o papo de bombeiro, o tema é português. O que mais caiu de português na prova da Fundep? E o que desses tópicos vocês têm que saber? O que vocês têm que anotar para vocês fazerem revisão? O que vocês têm que anotar para vocês saberem? Marinha, vai pau com borra aí agora. Então, assim, galera, anota aí. O que é que mais caiu da Fundep foi o seguinte, de português, na matéria de português. Interpretação de texto é frente na matéria da Fundep de português. Aí eu queria que... Agora eu passo a palavra para você, Marinha. Eu queria que você desse dica para o pessoal como eles estudam a interpretação de texto, como eles melhoram a interpretação de texto. Como é que estuda para fazer uma boa prova de interpretação de texto, que foi o tema número um que mais caiu na Fundep nos últimos concursos aí, foi a interpretação de texto? Então, a boa notícia é que os textos da Fundep, eles não são muito complexos, não. Geralmente são crônicas, e geralmente são muito interessantes os textos mesmo. E aí, o que eu acho que vocês podem fazer? Primeiro, interpretação de texto é uma coisa que você só estuda fazendo exercício. É igual matemática. Aí o que falou que sofre com português, mas interpretação de texto é igual matemática. Você vai fazer o quê? Fazer exercício atrás de exercício. Então você pega todas as provas, todas não, as provas dos últimos cinco anos, e faz as interpretações de texto. Agora, na hora da prova, é que você tem que ter a manha. Por quê? Você vai pegar lá, e você tem pouco tempo praticamente para fazer aquilo, e tem muita pegadinha. Então, para você não cair na pegadinha, o que você faz? Você primeiro dá uma leitura geral no texto. Lia o texto, não vem com aquela... Sabe, tem um povo que fala assim, você tem que ler o texto três vezes, uma vez para você pegar a ideia geral, a segunda vez para você aprofundar, e na terceira vez para você responder as questões. Não, você vai ler primeiro para você pegar a ideia geral, como você faz sempre, e aí você já vai para as questões. Por quê? Primeiro, tem questão que você não precisa voltar no texto. Tem questão que a resposta é óbvia. Óbvia, óbvia, que você nem precisava ter lido o texto, você já consegue responder. Então, você já vai direto na questão. Tem outras questões que voltam só num trecho do texto. Então, você não precisa reler o texto inteiro. Então, o que você vai fazer? Você vai lá na questão, vê o que ela está te perguntando, e já volta direto naquele segundo parágrafo lá. E aí, vocês vão aprender amanhã, se vocês começarem a fazer isso, de pensar como professor. Porque, por exemplo, eu, quando eu leio o texto, eu já imagino quais vão ser as questões de interpretação. Por quê? Porque eu já leio com aquele olho de professor. Tipo assim, ah, aqui tem essa palavra aqui, ó. Então, já dá para ele perguntar tal coisa. Vai perguntar a diferença disso e daquilo. Então, às vezes, o próprio texto, na hora que você lê, você já imagina a pergunta. Então, amanhã é, ler o texto geral, vai na questão, e a partir da questão, é que você volta no trecho. Não fica perdendo tempo lendo muito texto, não. Porque, senão, você vai se confundir. É interpretação de texto. Então, vão surgir várias ideias na sua cabeça. Então, é melhor que você vá direto na questão, e aí, depois, você volte no texto, só fazendo aquele parágrafozinho lá, para você não ter erro de errar, né? Não ter perigo de errar. Show, show de bola. Marina, tem uma galera que gosta de fazer questões de interpretação de texto, na hora que está lendo ali, marcar as palavras mais fundamentais ali, que ela acha que tem possibilidade de estar nas questões, para ela encontrar mais rápido. É válido fazer isso? Isso é muito bom, principalmente, na Fundep, porque eles têm uma mania de cobrar as questões de semântica, né? Que é o quê? Sinônimo, antônimo. Então, por exemplo, geralmente, tem uma questão, tem uma palavra lá no texto, e aí pergunta, quais das palavras abaixo pode substituir a palavra grifada? Entendeu? Então, isso é muito bom. E é o que eu falei com vocês, quando vocês começam a ler as questões e já procurar no texto isso, aí você vai pegando essa mania de ir marcando no texto as palavras, as questões, porque você já tem uma noção do que vai ser cobrado. Entendeu? Por exemplo, eu tenho vezes que antes de ler o texto, eu já leio as questões de interpretação. Porque aí, na hora que eu vou ler o texto, o que eu faço? Eu meio que direciono as minhas respostas já dentro das questões. Entendeu? Show! Essa dica dela foi top, hein, galera? Antes de ler o texto, já lê as questões que envolvem a interpretação de texto, porque na hora que você for ler o texto, você já vai ler o texto respondendo as questões e não vai ficar perdendo tempo procurando. Porque o que rola é o seguinte, você lê o texto, depois você lê a questão, aí você quer saber onde é que está e fica aquela escambau, aquela loucura, sem saber onde é que está a resposta. Você tem que ficar voltando no texto o tempo inteiro. Então, às vezes, é bom ler as questões primeiro, depois você vai para o texto, você já vai para o texto sabendo o que é que o cara quer. E dependendo da hora que você é na sua leitura, você encontra a resposta. Então, assim, o que geralmente cobra de interpretação de texto, então, Ari, na opinião sua, é perguntando palavras antônimas, sinônimas, ou seja, palavra sinônima é aquela palavra que tem o mesmo sentido, né? Qual palavra que substitui ela? Qual palavra tem o mesmo sentido que a dela? Antônimas, aquela tem sentido oposto, né? Uma palavra antônima a bom seria ruim, por exemplo. Tem a palavra bom lá no texto, aí pergunta qual das palavras abaixo é antônima a essa palavra citada no texto. Por exemplo, bom seria ruim. Sinônimo seria a palavra que tem o mesmo sentido. Você tem algum exemplo? Outra questão que eles fazem, outra questão que eles fazem muito, que é muito legal, é tipo assim, eles pegam um trecho que tem alguma conjunção. E aí tem lá a conjunção com quanto. Com quanto que significa embora, né? Aí pergunta, quais das opções abaixo a troca da conjunção afeta o sentido do texto? Então você tem a frase toda, e aí só a mudança daquela palavra modifica tudo que o texto estava falando. Aí você tem que lembrar de conjunção e do sentido do texto. Isso acontece muito com vírgula também. Isso aí coloca lá, embora, ainda que, visto que, e mesmo que. Aí o visto que é que está fora. Por quê? Porque ele dá a ideia de causa. Então você vai ter que saber que com quanto dá a ideia de concessão, que é embora, e pensar isso no texto. Então tem muito isso, de pegar um trechão do texto, e falar assim, qual das alternativas abaixo mantém o sentido da frase original? Entendeu? E aí você olha essa questão. E também tem aquelas questões que são bem geral mesmo, só de interpretação de texto, se você entendeu o que o texto fala mesmo. E essas geralmente são mais fáceis. Show! Visão, visão. Galera, muito bom o que ela falou, é verdade. Eu vou vocês anotar aí, sinônimo, cai bastante em interpretação de texto. Estou perguntando qual palavra é sinônimo daquela. Antônimo cai muito em provas de interpretação de texto. Perguntando qual a palavra é antônimo daquela. E essa questão das conjunções, orações, aqueles negócios de orações subordinadas, de verbiar, aquele escambal todo. Até decorei, eu lembro, eu lembro, eu falo assim, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não obstante, conjunções adversativas, visão, quando eu tentava medir, eu decorei essa porra. Então assim, galera, eu acho que ela não aprofundando isso, qual palavra abaixo não substitui, não substitui o sentido do texto, o sentido da frase do texto. Aí, por exemplo, tem o mas lá, aí tem as opções, ali embaixo vai estar porém, todavia, contudo, entretanto. Velho, então assim, as conjunções caem muito em interpretação de texto, perguntando qual não muda ou qual muda o sentido do texto. Palavras antônimas, palavras sinônimas, quais as dicas da Marina, e são dicas boas, em cima do tema que mais foi cobrado na prova da Banca Fundep. Lembrando que hoje, o tema é o que mais caiu de português na Fundep, e o que eu tenho que saber desses temas que mais caíram de português na Fundep. Então, de interpretação de texto, você acha que é isso aí? Pode passar para o próximo tópico? Ou você acha que tem mais alguma coisa que caiu? Não, a gente pode depois, quando a gente for falar, por exemplo, de pontuação, a gente casar as questões de vírgula com a interpretação, porque cai também, às vezes, a vírgula muda o sentido da frase. Então, se tem lá, por exemplo, uma oração adjetiva explicativa, e aí tira a vírgula e fica restritiva. Por exemplo, pegar um exemplo bem fácil, os balões que eram azuis estavam no céu. Aí, se eu coloco a vírgula, todos os balões eram azuis e estavam no céu. Se eu tiro a vírgula, fica adjetiva restritiva. Então, somente os balões azuis é que estavam no céu. Então, às vezes, eles fazem isso. Pega, por exemplo, um trecho que fala, um texto que fala de uma lei que está sendo adotada, igual aquele texto lá que fala dos bebês arencéfalos. Aí, fala das pessoas que eram favoráveis. E aí, coloca a população vírgula que é favorável à lei tal, tal, tal. Se coloca com vírgula, significa que toda a população brasileira é favorável. E não era o caso do texto. Entendeu? Era só aquela população que era favorável que estava votando naquela lei. Então, pode usar muito essa questão da pontuação, a forma como a vírgula modifica o sentido das sentenças dentro da interpretação. Já vi também, é bem legal. Inclusive, são umas questões bem legais. Adoro. Galera, está começando aqui duas pessoas bem opostas, porque eu sou fanático com português, com matemática, com matemática, porra. Eu sou fanático com matemática, eu odeio português, e ela é fanática com português, só não sei se odeia matemática. Você odeia matemática, mas não tem nada contra. Não, tem nada contra. É proparoxítono. Todas as proparoxítonas são legais. foi boa visão, 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 Galera, então assim, velho, ó, papel e caneta na mão, anota tudo que a Marina está falando aí para vocês estudarem em casa. Interpretação de texto foi o tema mais cobrado na banca Fundep, e Marina já falou aí o que geralmente se cobra em interpretação de texto, vírgula, palavra sinônoma, palavra antônoma, conjunções, entendeu? Anota aí essa porra, que pode estar lá na sua prova. Lembrando que quem tiver dúvidas sobre o que cai desse sistema, alguma coisa do tipo, manda na caixinha de pergunta aqui abaixo. Tem uma interrogação aqui na caixinha de pergunta para estar perguntando para a professora Marina qual é a coisa que você chama ela aí no Instagram dela, bate um papo com ela, troca uma ideia com ela depois da live. Mas assim, galera, quem tiver dúvida, chama na caixinha aqui abaixo, manda a dúvida aqui na interrogação. O tema hoje, português, o que mais cai na banca Fundep? Não é o edital todo português, não, é o que mais cai na banca Fundep de português. Estou com os temas aqui que mais caem e Marina está explanando o que vocês têm que saber, o que vocês têm que anotar no caderno para vocês estudarem. Visão. Bora para o próximo tema. Aspectos sintáticos e semânticos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, semântica é sentido. Eu tenho uma analogia que é péssima. Vocês me perdoem por eu fazer isso, mas eu sempre lembro do sêmen. O que é o sêmen? Não é o que dá a vida? Não é o sentido da vida? Então, na verdade, semântica, você vai lembrar que é o sentido. Então, em semântica, o que você estuda? Toda a questão de compreensão de texto, mas você estuda também aquelas palavras que têm relações, que são essas. Sinônimos, que são palavras que têm significados iguais. Antônimos, que são palavras que têm significados opostos. homônimos, que são palavras que podem ser escritas da mesma forma e pronunciadas de forma diferente. Por exemplo, colher, de comer, e colher, do verbo colher. Ou podem ser escritas de forma diferente e pronunciadas da mesma forma. Por exemplo, conserto com c e conserto com s, conserto com c musical lá e conserto com s de reparar. Ou os homônimos perfeitos, que são aqueles que são iguais. Igualinho, sabe? Que é o que? São, são e são. São o verbo ser, são de santo e são de sãos e salvos. Então, eles estão sãos, estão sóbrios. E ainda tem os parônimos, que são palavras parecidas. E parônimos é fácil de você lembrar. Sinônimos, sim, você lembra que é igual. Sim é igual. Você lembra lá? Sincrônico, não é ao mesmo tempo? Cronos, não é tempo? Então, sim, nome, mesmo nome. Então, igual. Antônimo, você vai lembrar do seu rival, né? A pessoa que é contrária a você. Então, anti e rival. Homônimo, você vai lembrar que homo é o que é igual, né? Ou seja, lembra lá do, na química do sistema homofásico? Era uma única fase. Então, ele vai ter o mesmo nome, seja na escrita ou seja na pronúncia. E parônimo, para, significa ao lado. Lembra lá do parágrafo? O que é parágrafo? É ao lado da grafia. Então, para, parônimo, é tipo assim, ao lado, parecido. Então, eles andam parecidinhos assim. Ou seja, por exemplo, tráfego e tráfico. São palavras parecidas, não são iguais, têm sentidos bem diferentes, mas as pessoas confundem. E ainda tem uma questão que é a questão de semântica que mais cai, que é polissemia e ambiguidade. Então, a polissemia, ela é o que? Poli significa vários. Semia, sentido. Lembra lá do sêmen. Então, sentido. Então, polissemia é uma palavra que tem mais de um sentido. E ambiguidade, ela é gerada, geralmente, por uma polissemia ou por um problema lá que é a ambiguidade estrutural, que é a posição da palavra na frase. Por exemplo, se eu falo a professora louca matou os alunos. Aí você não sabe se a professora era louca ou se a professora estava louca naquele momento. Entendeu? Então, você tem ali uma ambiguidade estrutural pelo fato de a palavra louca estar ali, naquela posição. então, você tiraria a ambiguidade como? A professora vírgula, louca vírgula, matou os alunos. Ou a professora, em um momento de loucura, matou os alunos. Então, os meninos falam que estão só você, só a cara. Não, gente, português é tão legal, eu juro. Como? Português é super legal. Eu não vou matar, não. Ah, tá. Visão, visão. Galera, então, assim, então, sintática e semântica é isso aí que você falou e pra nós agora, né, Marina? Isso. Ah, não. E sintácia é outra coisa. E sintácia é o quê? É a parte mais gostosa do português. Isso. Semântica é o sentido das palavras. Sintácia é a parte mais gostosa. Por que a parte mais gostosa? Porque é a função que as palavras exercem na frase. Eu falo assim que sintácia é a parte mais delícia do português porque é a única que dá pra ser várias coisas. Então, por exemplo, se eu falo Marina saiu, Marina é sujeito. Agora, se eu falo assim eu vi Marina, Marina já é objeto. Entendeu? Agora, morfologia não. Morfologia é só substantivo. Marina é substantivo em qualquer lugar. Mas aí, se você fala lá na sintácia, então, é a função que as palavras exercem na frase. Aí, dentro da sintácia, o que que ocorre? Você tem o período simples, né, que aí vai ser sujeito, predicado, complemento nominal, adjunto adnominal. Complemento e adjunto é muito bom vocês lembrarem de estudar isso porque tem muita questão que cobra a diferença entre complemento e adjunto. Mas tem o macetão. O macetão é o quê? O complemento ele é sempre paciente. E o adjunto você vai lembrar ad-agente. Então, adjunto, adnominal, ele é sempre agente. Então, se eu falo assim a construção da ponte, a ponte construiu ou foi construída? Foi construída. Então, no caso, é complemento nominal. Entendeu? Agora, olha lá. A construção do arquiteto. O arquiteto é quem construiu. Então, ele é o agente. Então, adjunto, adnominal. Então, tem essas manhas assim. Mas complemento e adjunto é super legal, eu prometo. Eu adoro português, gente. Eu fico assim. E aí, tem período composto, que é uma delícia, gente. Período composto é tudo, né? Que é o quê? Oração subordinada, e orações coordenadas. Aí, dentro das subordinadas, a gente tem as subordinadas substantivas, que caem muito. E dentro das adjetivas, o que cai muito, 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 muito é o quê? A função sintática do pronome relativo. Entendeu? A função sintática do pronome relativo cai demais. Então, por exemplo, você fala o rio São Francisco, que é o símbolo da unidade nacional deságua no Atlântico. Então, o que é o símbolo? Esse que, ele tá retomando o rio São Francisco. Então, ele exerce função de sujeito. Aí, isso cai demais, demais, demais. Que é bem legal. Função do pronome relativo nas orações adjetivas. E aí, tem aquele macetão das adverbiais, né? Que são o quê? Os seis são fita puta. Vocês lembram lá? São nove orações adverbiais. Então, C e C, FTP. Então, seis são fita puta. Então, vocês lembram lá. O C e C, causal, consecutiva, conformativa, concessiva, comparativa e condicional. O F, final, fi. O T, né? Você finge que segue espanho e fala fita puta. Então, fi, final. O T é temporal e o P lá da puta é proporcional, né? Então, aí, nas adverbiais, você nem precisa lembrar disso. Só se lembrar do seis são fita puta. E as coordenadas é a música do Tim Maia. Como que é a música do Tim Maia? É aquela música lá, ó. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Então, você tem lá os três As, C e. Então, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Então, três As, C e. Aí, sintaxe é isso. Hugo, Hugo sumiu, né? Tipo, ele desistiu. Falou de português, a gente já fica meio surtado, tá ligado? Galera, lembrando aí, galera. Ô, esse macete aí, na época que eu estudava para vestibular de mesa, não tinha esse negócio, não. Eu tinha que decorar o treino da raça, hein? Ela facilitou bem muito para vocês aí, velho. Seis são filhos da puta, esse macete, como é que é estranho? Conta esse negócio de... É. Repete isso. Seis C e FTP. Aí, seis são fita puta. Aí, é seis C e FTP. Aí, são as seis... Para decorar as orações? Isso, as orações é de verbiais. Que são as que mais caem, Tem a subordinada de verbiais. Isso. Isso, isso. Galera, os meninos estão pedindo para repetir complemento, repete agora ou na hora da dúvida? Galera, as dúvidas, vocês mandam na caixinha aqui para a gente seguir o cronograma certinho. Manda as dúvidas aqui na caixinha que é abaixo aqui, que tem interrogação. Manda as dúvidas na caixinha com interrogação para ficar organizado. E aí, ela vai explanando sobre os temas que mais caíram na FUNDEP que eu estou com eles anotados aqui. O tema hoje é português. O que é que mais caiu na FUNDEP? Não é edital inteiro, não. O que é que mais caiu na FUNDEP? Vocês anotarem aí, fazer resumo, fazer revisão pré-prova. Terceiro tema que mais caiu na FUNDEP. O primeiro foi interpretação de texto, que mais caiu na FUNDEP. Segundo tema que mais caiu na prova da FUNDEP do Bombeiro foi semântica que ela colocou aí, sintática. E o terceiro tema que mais caiu é crase. Quais são as dicas de crase que a galera tem que anotar aí, Marina? Que você acha que você tem que saber? Crase. Então, crase cai demais, 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 demais. Tem que saber, não tem jeito. Mas aí, tem a manha. Qual que é a manha? É você pensar primeiro que a crase, ela é o quê? A junção da preposição mais o artigo. Ou seja, só tem crase em palavra que aceita artigo A. Então, você vai pensar lá. Antes de palavra masculina. Então, por exemplo, a princípio. Princípio é palavra masculina. Então, qual que é o artigo que você usa antes de palavra masculina? É O. Então, você não vai poder usar a crase em A princípio. A mesma coisa, a prazo. É O prazo. Então, você não pode usar a crase. Aí, outra questão. que você tem que pensar é aquela lá, né? Que o Hugo até que me ensinou. Como é que é mesmo? É palavra no singular na frente de palavra no plural, crase, nem a pau. Então, se você tiver... Aí, tá vendo? Eu aprendi. Eu aprendi. Eu aprendi. Eu me enamorou. Com toda a raiva que eu tenho no português, te dei essa missa. Você viu? Você viu? Eu peguei o mastete. Já tô passando pra frente. Já tô passando pra frente. E isso, tem também essa, né? Quem vai A e volta da? Crase A. Quem vai A e volta de? Crase. Pra quê? Que é tipo um poeminha, né? E aí, tem essas manhas, por exemplo, antes de verbo, no infinitivo. Por que você não vai usar? Porque ninguém usa artigo antes de verbo, gente. Senão, vira substantivo. Antes de pronome pessoal, você fala, ah, ela chegou? Não, você fala, ela chegou. Então, você não vai usar crase antes de ela de jeito nenhum. Por quê? Porque pronome pessoal não aceita artigo. E aí, você tem que pensar nessa manha, entendeu? Aí tem a manha que sempre dá certo. É substituir por cachorro. Você vai substituir a palavra da frente por cachorro. Se o cachorro latir, tem crase. Então, você colocou lá, fui à praia. Aí, você vai trocar praia por cachorro. Fui ao cachorro. Cachorro latiu, tem crase. Porque aí, você substituiu A por AL. Então, substituindo a palavra da frente por uma palavra masculina, você sempre vai conseguir. saber se tem crase. Então, por exemplo, ela chegou às pressas. Aí, você quer saber se ela chegou às pressas, tem crase. Aí, você troca por uma palavra masculina. A gente brinca aí com cachorro, mas, né? Você não vai colocar cachorro em tudo. Aí, você coloca lá, por exemplo, aos prantos. Ela chegou aos prantos. Ah, então, às pressas, tem crase. Entendeu? Então, a manha é sempre substituir por uma palavra masculina, sempre vai dar certo. Aí, tem três casos que vão ser os únicos que vocês vão ter que decorar. Que é terra, casa e distância. Terra, casa e distância só tem crase se você estiver com a palavra especificada. Então, por exemplo, se eu disser estou à distância de dois metros, tem crase. Agora, ensino à distância? Não tem crase. Então, vai que cai no tema da redação aí alguma coisa de EAD. E aí, você quer colocar ensino à distância? Lembra que ensino à distância não tem crase. Falei assim, voltei à casa. Não tem crase. Agora, voltei à casa de Hugo. Aí tem crase, porque eu especifiquei. Então, terra, casa e distância são as únicas três que vocês vão ter que decorar de verdade, porque essas aí não tem jeito. E tem algumas que são facultativas. por exemplo, antes de pronome pessoal, pronome pessoal não, desculpa, pronome possessivo feminino. Mas aí você não precisa pensar. Você fala assim, eu posso falar minha mãe chegou ou a minha mãe chegou. Então, o artigo é facultativo. Por isso que a crase é facultativa. A mesma coisa com o nome próprio. Eu posso falar Marina chegou ou a Marina chegou. Então, também é facultativo. Entendeu? E aí, depois de até também é facultativo. Você pode falar eu vou até ao portão ou eu vou até o portão. Então, você pode falar eu vou até a porta com crase ou eu vou até a porta sem crase. Tá bom? Aí esses são facultativos. Mas, eu juro pra vocês que é super fácil crase. É legal. Eu fico olhando pra mim com essa cara de matemática. A gente fica olhando bem, bem alucinado. Porque é tipo assim, português é foda, velho. Português é a matemática mas é foda que é português, velho. Português é a foda quem bate, não, velho. Quem é matemático? Matemática? Agora é português, velho. É XYZ, KJ, alfabeto inteiro, um C, índice de determinação do sujeito, partícula passivadora, é mãe, é pai do vizinho, é tia, avó, pipiriquito. Nossa. Tem que saber, português tem que saber que regaça, peneira. Galera, então tá aí. A professora Marina passou as dicas. Espero que vocês estejam anotando. Peste ruim. Espero que vocês a porra toda aí porque vocês têm que utilizar tudo que ela tá falando pra fazer revisão pra prova. Toda live agora do Papo de Bombeiro vai ser um tema, vai ser uma matéria. Hoje é português e a professora vai falar o que ela sabe, o que ela acha que cai sobre os temas mais cobrados na Fundep. Nós já estamos no terceiro tema mais cobrado pela Fundep, que é a Crase. Agora nós vamos pro quarto. Quarto tema mais cobrado nas últimas provas da Fundep. Substantivo. O que a galera tem que saber de substantivo? Substantivo. Primeiro você tem que lembrar o que é substantivo, né? Aí pode ser que caia pra você achar a classificação morfológica da palavra. Aí você tem que lembrar o que é morfológica. Aí você lembra lá do Power Ranger. O que o Power Ranger faz? Ele fala é hora de morfar. E aí o que ele faz? Ele muda de forma. Então a morfologia ela vai estudar a formação, a estrutura e as classes de palavra. Aí vocês lembram que são dez classes. VASPAN são as classes variáveis, né? Que é verbo, artigo, substantivo, pronome, adjetivo, numeral e SIPA ou PICA, né? Se vocês gostarem. SIPA ou PICA aí são as invariáveis, que é conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Só que substantivo é variável, né? Então você tem que saber, a parte que eu acho mais chata do português é essa, pra falar a verdade com vocês. Plural de substantivo composto. Então você tem que saber plural de substantivo composto. Então, por exemplo, plurais formados por palavras unidas por preposição. Pimentas do reino. Só o primeiro elemento vai pro plural. Palavras formadas por substantivo mais adjetivo. Os dois elementos vão pro plural. Aí você vai lembrar. Cachorros quentes. Palavras formadas por numerais mais adjetivos. Mais substantivos. Os dois vão pro plural. Segundas-feiras. Palavras formadas de verbo mais substantivo. Somente o substantivo vai pro plural. Então, porta-retratos. Então vocês têm assim, palavras formadas por adverbo e substantivo ou adjetivo. somente o substantivo ou o adjetivo vão pro plural. Abaixo assinados. Entendeu? Então, assim, tem essas palavras que são... Essa parte é muito chata mesmo. Eu também vou falar a verdade pra vocês. É só decoreba. Mas o macete é o quê? Decoreba as principais. Porque as variáveis são as que vão variar no substantivo composto. Então, substantivo mais adjetivo. E por isso que os dois variam. porque os dois são variáveis. Entendeu? Então, a manha é decorar vaspan verbo artigo substantivo pronome adjetivo numeral e cipar ou pica que é conjunção interjeição preposição e adverbo que são as invariáveis. Mas eu sei que é chata. Essa parte é chata mesmo. Aí, tá vendo? É contramão. Você tá doido, irmão. É coisa pra caralho. Galera, então... Tá vendo? Eu falo quando é chato. Eu falo quando é chato. Tá vendo? O outro é super legal. Visão. Verdade, verdade. Galera, ó. Fica muito atento aí com essas dicas que ela tá passando. Anota tudo pra fazer resumo que nós estamos falando sobre os temas que mais caírem na fundéria. E ela tá passando só dicas ricas pra vocês aí. Passou umas doidas. Estranho até meio doido aí com os nomes muito loucos. Que bem soltados os nomes. Vamos lá, então. Marcete é sempre macete. Não tem jeito, né, professora? Marcete é macete. Não tem jeito. Marcete é macete. Tem que ser pra lembrar. Eu tô agarrando decora, pô. Pronome, velho. Pronome. Pronome aí foi o... Pronome é o quinto tema que mais caiu na prova da Fundep. Pronome. Quinto tema que mais caiu na Fundep. O que você tem que dizer de pronome pra eles? O que é que eles têm que saber de pronome que mais cai, geralmente? Pronome, a primeira coisa que vocês têm que saber é a utilização de pronome reto e pronome oblíquo. Ou seja, eu e mim. Isso é para eu fazer. É difícil para mim fazer isso, que é um caso que todo mundo erra. Por quê? Porque você tem que pensar o seguinte. Eu exerce função de sujeito. Min exerce função sempre de objeto ou complemento. Então, por exemplo, depois de entre, perante, sobre, é sempre mim. Então, por mais que você queira falar entre eu e você, tá errado. É entre mim e você. Então, depois de entre, perante, sobre, é sempre mim. Outra coisa, sempre que você vai conjugar o verbo, você vai usar o eu. Aí você tem lá, isto é para eu fazer. Agora, tem um caso que você tem que tomar muito cuidado, que é quando a oração tá na ordem inversa. que é quando você fala assim, ó, é difícil para mim fazer isso. É o caso em que você usa o mim antes do verbo. Por quê? Porque o verbo, a oração tá na ordem inversa. Como que é a ordem direta dessa oração? É assim, ó, fazer isso é difícil para mim, e não para eu. Então, é o único caso, assim, que é muito chato. Aí você tem que estar esperto pra ver se a oração tá na ordem direta. E como é o único caso chato, ele é o caso que a Fundep mais gosta, né? Porque é aquele caso que vai causar dúvida nas pessoas. Então, eu exerço função de sujeito sempre, o mim ou ti, né? Qualquer pronome oblíquo, me contigo, se se consigo e tal, todos aqueles oblíquos, eles exercem função de complemento. Então, depois de entre, sobre, tem muita questão com entre eu e você. Entre eu e você tá errado, tá? É entre mim e ti, tá bom? Entre mim e ti. Ou entre mim e você, tá bom? E outra coisa que cai muito, muito de pronome é o pronome relativo, né? A utilização do pronome relativo. Pronome relativo é aquele que sempre retoma. E aí vocês têm que lembrar de uma coisa. Os pronomes, eles podem ser anafóricos ou catafóricos. Anafóricos retoma o que vem antes. Você vai lembrar Ana antes. Minha irmã chama Ana. Eu lembro por causa disso que minha irmã nasceu antes de mim. Então eu falo aninhefóricos. Então Anafóricos nasceu antes. Então Anafórico retoma o que vem antes. E catafórico, você vai lembrar de catapulta, ó. É aquilo que você ainda vai dizer. Então olha só, se eu falo assim, as árvores que caíram eram velhas. Esse que tá retomando as árvores. É um pronome relativo que tá retomando as árvores. Então, ele é anafórico. Retoma o que já foi dito. Agora, se eu falo, este é o problema do Brasil. Aí você não tem um pronome relativo, você tem um pronome demonstrativo. Aí você fala, este é um problema do Brasil. Dois pontos. A corrupção, pararam, pararam, pararam. Aí tá vendo este, ó, é catafórico. Ainda vou falar do problema. Então nisso você tem que lembrar, pronome relativo. Aí o macetão, pra saber se é pronome relativo, substitui por o qual? Quer saber se o que é pronome relativo? Substituir por o qual? Dá sempre certo. Sempre, sempre certo. Aí, você vai olhar, por exemplo, lá, o onde. Onde é um pronome relativo que retoma apenas lugar. Então, você, pra saber se esse onde vai ser pronome relativo ou adverbo, você vai tentar substituir por o qual? Então você fala, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Então, minha terra tem palmeiras nas quais canta o sabiá. Ah, então é pronome relativo. Aí você tem que saber se o onde é onde ou é aonde. Aí onde, onde, onde sem o A é pra verbos ou nomes que regem preposição em. Então, por exemplo, estou em casa, estou onde, moro em Montes Claros, moro onde. E aonde com o A é pra verbos ou nomes que regem preposição A. Então, por exemplo, vou à praia, vou aonde. Entendeu? Vou ao cinema, vou aonde. Tranquilo? Então, a mãe é essa. E, por último, os pronomes demonstrativos. Este, isto, esse, isso. Aí você vai lembrar. Este, tá? eles vão ser seguinte, eles vão marcar três situações. Primeiro, com relação à pessoa do discurso, que é este está perto de quem fala. Então, esta gominha na minha mão. Esse está perto de com quem se fala. Então, essa tomada atrás de Hugo. E aquele longe dos dois. Então, aquele, aquele ônibus passando na rua. ou com relação ao tempo. Este, para presente. Então, por exemplo, neste ano de 2020. Entendeu? Esse, para passado recente. Então, esse ano de 1990. Foi quando eu nasci. Passado recente, porque sou super jovem. E, aquele ano de 1880, passado remoto. E, por último, com relação aos elementos. Então, este para o mais próximo e aquele para o mais distante. E, o esse com dois S é sempre anafórico. Você lembra, tem dois S de passado, retomo que já foi dito. e o este tem o tesão lá do futuro, que é aquilo que ainda vai dizer. Então, vai ser sempre catafórico. Então, pronome, o que mais cai é isso. Pronomes demonstrativos, pronomes relativos e utilização dos pessoais, principalmente, eu e mim. Fê, cançou, hein? Ave, mare, igual metralhador. Aí, sabe o trevo, irmão. Os meninos já estão todos um ano de cara aqui. Eu acho que eu estou com uma cara de assustado. de fantasma mesmo, tá ligado? O que que ela está pensando? Que porra é essa aí, Barão? Barão, aqui, Barão está com interrogação no meio da testa. Quem está vendo ela brilhando? Nossa, do céu, português é bicho pegando, velho. Tem que colar na professora mesmo aí, viu, galera? Esquece de mim aí, vê o que que ela está falando. É mesmo, acelerado, velho. Você besta, pai. Galera, o negócio é o seguinte, né? Vocês falam que eu não aprendi nada, eu aprendi. que catapulta é catafórico, porra. Catapulta é catafórico, tá ligado? Visão. É macete que eu estou com a professora aí, ó. Ó, galera, a questão é o seguinte, faltam mais, aqui tem mais dois temas, só mais dois temas, que foram os que mais caíram na Fundef, Marina. Galera, lembrando aí, dúvidas sobre os temas que caíram na Fundef, alguma dúvida sobre, sei lá, como aprender alguma coisa de português, algum macete. Tem algum macete para aprender tal coisa do português? Tem algum macete para aprender tal coisa, tal coisa? Eu falo tal coisa que eu não sei nada. Então, tem algum macete para aprender, não sei das quantas lá, porque tem muita coisa lá, Marina, fala um macete sobre não sei o quê. Então, galera, dúvida que você estiver aí sobre esse tema do português, do que mais cai na Fundef, manda na caixinha com a interrogação abaixo. Só falta mais dois temas para ela comentar, o que você tem que anotar. Então, faça resumo, papel e caneta na mão, faça resumo, precisa fazer revisão antes da prova. Os outros dois últimos temas que mais caiu na Fundef foi verbo e gênero textual. E acabou. O que você tem a dizer de verbo e gênero textual? Ó, verbo, você tem que saber toda aquela conjugação, não tem jeito. Aí você vai lembrar, indicativo, você lembra que indica um fato certo. Aí, subjuntivo, você vai lembrar que tem si, o su lá, o s de dúvida. E imperativo, você lembra do imperador. que é aquele que dá ordem. Então, indicativo, certeza, subjuntivo, dúvida, imperativo, ordem ou pedido. Aí, tem que, não tem jeito, são aquelas terminações. Então, você chega lá, qual que é o macete? O macete é você decorar as desinências. Então, pegou lá, quero falar de futuro do pretérito. Futuro do pretérito é sempre iria. Então, todo verbo terminado em iria, vai estar no futuro do pretérito. Pretérito imperfeito. Ou ia, né? Então, eu bebia, eu comia, ou vá, se forem verbos terminados em ar. Entendeu? Então, você tem que pegar, o macete é decorar as desinências. Depois, se vocês quiserem, eu passo até para a Hugo aí, postar todas as desinências. E, tem que saber aqueles outros verbos, que são os verbos irregulares, que caem muito. Então, cai haver. Aí, dentro de haver, cai concordância verbal. Então, por exemplo, o verbo haver, no sentido de existir, ele é verbo impessoal. Então, ele sempre fica no singular. O verbo haver, no sentido de tempo decorrido, ele também é verbo impessoal. Então, ele sempre fica no singular. Aí, tem aquelas questões, por exemplo, de tempos compostos, né? Ou de verbo auxiliar. Então, por exemplo, deve haver, aí os dois ficam no singular. Agora, devem existir. Como existir não é impessoal, ele fica, o deve fica no plural, entendeu? Então, assim, dentro de verbo, você tem que lembrar das conjugações e desses verbos, que são os, que infelizmente são irregulares. Então, eles não, não seguem algo muito regular, assim. Então, você tem que acabar fazendo o quê? Lendo e, lembrando a partir das questões. E gêneros textuais, é bem, bem tranquilo, tá? Na verdade, o que que eles vão te perguntar? Por exemplo, dentro do gênero narrativo, você tem conto, você tem crônica, aí pode te perguntar a diferença de conto e crônica. A crônica, né? O próprio nome crônus, ela vai fazer referência a um fato do cotidiano. geralmente a crônica, geralmente a crônica não tem aquele enredo, não chegar ao clímax, como o conto, o conto, ele vai ter o clímax, aí você tem os elementos da narrativa, né? Personagem, narrador, enredo, tempo e espaço. E aí, você tem dentro disso também, as novelas, que eu nunca vi caindo, em texto de concurso, e os ensaios, também nunca vi caindo, nem romance. Então, geralmente dentro da narrativa, o que que cai? Crônica e conto. Crônica e conto. Dentro dos textos expositivos, você pode colocar, por exemplo, alguma questão de, que tenha um texto, tipo uma notícia, ou um texto com dados, estatísticas, aí são textos de caráter expositivo. Tem os textos de caráter dissertativo, que são o que vocês vão fazer na redação, precisa estar muito atento a isso, porque é o que vai cair na redação. Aí, dentro do texto dissertativo, é aquele que você dá uma opinião, não é? Aí tem a dissertação, que é o que vocês fazem na redação, mas tem os jornalistas, né? Os jornalísticos, que são o quê? O artigo de opinião, então pode cair e te perguntar se aquilo é um artigo de opinião. E aí tem umas manhas, por exemplo, narrativo, os verbos geralmente são no passado. Descritivo, o verbo geralmente é verbo de ligação e é seguido de adjetivo. E dissertativo, você não consegue formar uma figura a partir dele. Por exemplo, se eu conto pra você uma história, você imagina uma figura. Se eu narro pra você alguma coisa, você imagina uma figura. O dissertativo, você não faz uma figura. Você só percebe uma opinião. Então, ali você tem dissertativo. E o expositivo, que é aquele de caráter disposição mesmo, ele vai ter muito dado. E aí tem o último, que cai muito, que é o texto de caráter injuntivo. É aquele que vai te induzir a fazer alguma coisa. Então, ele tem muito verbo no imperativo, tem diálogo direto com o leitor, vão ser. Os manuais de instrução, as receitas, esses panfletos, entendeu? De tipo, faça isso, faça aquilo. Então, vão ser esses. Mas gênero textual é bem tranquilo. Tô vendo. Tô vendo. Cê é doido, velho. É mais fácil que verbo. É mais fácil que verbo. Verbo é mais chato. Verbo é zica pra caralho. Eu lembro que tinha coisa com gorra de verbo. Na época eu estudava, tinha uns tempos verbais, preteto e perfeito, subsuntivo. Futuro não sei o que, da quanta. Preteto do presente, da presente do preteto. Tem uns macetes também. Você tem algum macete de verbo? Algum macete, alguma coisa? Então, tem essa questão de decorar as desinências, sabe? Eu vou passar pra você a desinência, pra você passar pros meninos também. Vou ver se eu posto alguma coisa também no meu Instagram. Porque, você decorando as desinências, você não erra. Igual você falou aí, como é que chama? Pretérito, imperfeito, subjuntivo. Tem desinência, é SSE. Então, cantasse, falasse, se eu cantasse, se eu falasse, se eu fizesse. Até o AV, que é super irregular, ele fica com o SSE. Então, se houvesse, entendeu? Então, assim, dá pra pegar essas desinências. Eu acho que é a manha. Show. Então, depois você manda, você tem uma imagem com esses negócios aí? Como é que é? Tem slide, né? Eu posso fazer o slide virar uma imagem? É, tipo um print, né? Depois você posta no seu Instagram. Então, Marina, galera, segue Marina aí no Instagram, que ela vai postar essas imagens lá, com essas desinências do louco aí, pra vocês aí, pra vocês verem, porque esse negócio aí cai muito aí, Eu não lembro muito como é que é esse treinão, mas ela vai postar lá no status dela lá, processas, vai tirar print do status e guarda pro resumo seu. Cai muito essas desinências de tempos verbais. Beleza, galera, então aqui, Isso, isso. Finalizando, então, a live em si, vamos entrar pras dúvidas, né? Lembrando que dúvida, você manda na caixinha aqui abaixo, uma caixinha quadrada, com interrogação, manda sua dúvida sobre o tema de hoje, que é português, sei lá, se você quer saber alguma sete de alguma coisa, quer entender sobre alguma coisa. Hoje, o tema da live é o que mais cai na Fundep, que é a banca que elaborou a prova do bombeiro, o que mais cai de português na prova da banca Fundep. Eu tenho aqui do meu lado todos os temas que mais caíram de português na Fundep. Aí, eu perguntei pra ela e aqui na live hoje, ela falou tudo que você tem que saber desses temas. porque no mapeando que eu postei no YouTube, eu falei o nome dos temas, mas o que você tem que saber de cada tema, eu nem sabia pra onde é que ia. Por isso que eu chamei ela. Visão, entendeu? Então, ela falou o que é que cai de cada tema desse aqui. Lembrando que, a partir de agora, toda live vai ser um tema de matéria. Nós vamos ter geografia, história, inglês, biologia, química, matemática, física, tudo. Até física, chama o gordinho. Então, toda live, toda live, galera, vai ser um tema de matéria e a live de hoje é português. Vamos agora para as dúvidas, então. Lembrando que os temas que mais caíram na Fundep, que ela explicou pra vocês aqui o que vocês têm que saber de cada um deles, foram quais? Interpretação de texto em primeiro lugar, ela explicou aqui hoje. Você tem que saber aquele negócio de homônimo, sinônimo, aquele escambalto das conjunções. Ela explicou os três aí, deu um tanto de exemplo aí. Aspectos sintáticos, semânticos, vocês têm que saber, cai muito em prova. Segundo tópico que mais está na Fundep, né? Terceiro tópico que mais está na Fundep, crase. Quarto, substantivo, quinto, pronome, sexto, verbo e sétimo tópico que mais caiu na Fundep, gênero textual. Esses são os sete tópicos mais cobrados na Fundep em questão de português e ela deu exemplo de todos, passou macete aí dos tópicos tudo aí pra vocês e falou que vocês tinham que saber. Espero que vocês tenham feito resumo, anotado tudo. Vamos para as dúvidas agora. Quem quiser mandar dúvida, manda na caixinha aqui abaixo, que tem uma interrogação. Manda a sua dúvida que ela vai explanar, vai falar alguma coisa sobre. Bora lá, galera. Carol, primeira dúvida. O que você acha disso aí, Marina? Você aqui é professor de redação, português, pau quebrando? Então, dicas de tema de redação. As redações são sempre um tema muito atual. Então, alguma coisa pode cair com relação à pandemia. A gente não pode excluir a questão do sistema de saúde. mas pode cair também alguma coisa relacionada às redes sociais. Ganharam muita força, né? Nesse momento aí de pandemia as redes sociais. Então, não sei necessariamente se fake news. Isso é a dele. Agora a gente vai fazer uma live aqui, né? Tecnologia. Tecnologia pode ser uma forte aí de tema. Com certeza. Inclusão digital. Inclusão digital é um dos temas mais cotados aí, né? Principalmente para o Enem pelo fato do governo estar fazendo muito projeto em cima dessa inclusão digital. Mas aí tem todas essas questões. Pode cair alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Não acho que vai cair queimadas porque caiu faz pouco tempo, né? Acho que para o ano passado não foi no CFO. Foi no... Soldado. No outro, né? Isso. Soldado. Que caiu sobre as queimadas. Mas pode ser que caia, né? Teve essa questão do Pantanal aí. Essa questão da perda de alguns biomas do Brasil, né? Como o próprio bioma do Cerrado. E aí tem... No início do ano teve a questão das enchentes. E aí entra também a função do bombeiro dentro dessas questões. Então pode cair alguma coisa relacionada a esses temas mesmo da atualidade. Galera, lembrando aí, vai, que vai ter a prova da MScan. que é uma prova realizada pela Fundep. Que tem todas essas matérias. Química, biologia, física, escambau todo. E nessa prova da MScan ela vai ser realizada a final do ano agora. Bem próximo da prova do CFO pela Fundep. A prova do vestibular da MScan. E aí vai ter tema de redação lá, vai. Talvez a gente pode ver qual é o tema que ela vai colocar lá para ter noção qual é o gatilho. O que a Fundep está querendo levar de tema aí para a gente aí. Fiquem atentos que eu vou comentar sobre a prova da Fundep aqui para vocês. Provavelmente a gente vai estar chamando a Marina para... Não conversei com ela não. Provavelmente a gente vai estar chamando ela para estar resolvendo a prova da Fundep de português para estar postando no canal do YouTube. Prova da Fundep que vai ser a última prova desse ano realizada pela Fundep. Olha que trem top para caralho. Estou evitando falar muito palavrão aqui com Marina presente, mas você sabe que comigo palavrão ficou bem alto. Mas olha que top para caralho. Então assim, a prova da Fundep, última prova da Fundep envolvendo química, biologia, física, matemática, redação, esses trem tudo aí vai ser a da MSCAM que vai ser final do ano agora. A gente vai ver se a Marina consegue resolver a prova de português, os outros professores vão resolver cada um dos temas e nós postarmos no canal do YouTube de revisão de véspera semanal para vocês. Visão. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Ô Marina, fala, essa pergunta aqui ficou muito geral. Eu queria falar o seguinte, qual é o macete que você considera ser o mais importante em português? De todos os macetes que você passa para os alunos na sala de aula, aquela que você fala assim, velho, esse macete o aluno tem que levar para a prova. O macete mais importante em português que você considera é qual? Só um. Vixe, o pior é que tem que ser um de cada matéria, não tem como ser assim não. Deixa eu pensar. mais foda, o que você mais gosta, eu não sei. Eu acho que são os... Eu acho que é... Vou falar então, os macetes de crase que você tem que lembrar. Os macetes lá de Vaspã e Cipá, Salva, Vaspã e Cipá, te salvam de tudo, porque, por exemplo, na hora que você vai diferenciar adjunto adnominal ou predicativo do sujeito de adjunto adverbial, entra Vaspã e Cipá. Quando entra aquela questão do muito, então, se muito é adverbio de intensidade ou se muito é pronome, você vai olhar se ele varia ou não. Então, eu acho que o macete que mais cai é esse, Vaspã e Cipá, que é o quê? Lembrar das palavras que são variáveis e das palavras que são invariáveis. Então, por exemplo, você tem lá, Marina lê muito nas férias. Marina lê muito nas férias. Aí, eu passo a frase toda para o plural. As alunas leem muito nas férias. Não variou? É adverbio. Aí, vai lá. Marina lê muito livro nas férias. Marina lê... Aí, você muda lá. As alunas leem muitos livros nas férias. Então, variou. Você já sabe que é pronome. Então, na verdade, eu acho que essa questão de saber o que varia e o que não varia vai te ajudar demais. Vai ajudar até na classe. Show, show. Marina, sobre o que a menina falou aí, a aluna falou aí, a questão é a seguinte. Depois, se você puder me mandar um print dos slides que você tem que envolve o macete de português que você não está postando ou então você postar no seu Instagram, que aí a galera vai ver e segue aí e vê o... Tipo assim, macetes de português que mais caem em prova. Aí você posta os macetes para a galera tirar um print, guardar aquela coisa toda. Aí você posta no seu Instagram, você me manda que eu posto, você vê aí. Então, galera, segue a Marina aí que pode ser que ela vai estar postando isso aí para vocês. Fechou. Pergunta para você aí, Marina, pessoal, o que você diz aí? Então, eu tenho um curso de correção de redação, mas a gente já está com todas as vagas lotadas. Mas, se for o caso, eu posso ajudar, posso ajudar. Ou então indicar alguém que corrija, porque eu já estou com todas as... Inclusive, hoje eu recebi um tanto de mensagem, eu tenho que responder, vou responder vocês, é que eu estava dando aula antes. Visão. Então, qual que vai ser? Indica alguém, Marina, indica alguém. Isso. Isso. Vou indicar. Tem uma menina que é muito boa, que ela tem... O curso dela é só de correções. O que você disse sobre isso aí, Marina? Resolver questão, Davi, resolver questão. Cara, não cai nessa de ficar lendo teoria atrás de teoria, não, porque você vai perder tempo e não vai aprender o que cai. A manha de qualquer prova é pegar o macete da banca. Você tem que saber o que a banca cobra, como que a banca cobra e o que ela quer que você saiba. Porque tem banca que quer que você saiba uma coisa e tem banca que quer que você saiba outra. Então, o que você vai fazer? Pegar as provas da Fundep, resolver e aí pensar Ah, eu tô com dúvida nessa questão de crase. Em vez de você ficar um tempo estudando crase, você vai voltar na matéria só por causa daquela pergunta. Então, a melhor forma de revisar português é fazendo questão, principalmente questão da banca que você vai tentar. Por isso, vocês têm que participar do Missão Sem Dias, seus boca abertas. Porque lá é só questão da Fundep. Eu canto falar com vocês. Todo professor que vem aqui, ela, Luís, que passou no Soldado, todo mundo fala que tem que fazer questões da banca, das provas anteriores. Vocês ficam dando um de jurão por isso que apareceram Missão Sem Dias. Porque a Missão Sem Dias tem questão... Só questão da prova da Fundep. Só questão da prova anterior. E vocês passando mal aí. Mal seus é isso. Aqui, esse aqui. E aí, Mariana, o que você fala? Cegalo, eu acho grande pra caralho. Você acha que cegalo é bom? É, mas cegalo é gramática, né? Aí você vai pegar só a teoria. Mas então, um livro que te ajuda demais e que é bem tranquilo de ler é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. É bem tranquilo de ler, não é um livro longo, ele é bem, 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 a linguagem muito fácil e eu acho que ele vai trazer uma série de reflexões aí que te ajudam na escrita. Agora, se vocês quiserem também eu posso postar. Na verdade, isso eu tenho já várias listas de indicação de livros e aí eu passo tudo pro Barão aí e ele manda pra vocês. Ou então eu posto aqui no Instagram também. Vou mandar tudo em Mariana, então no WhatsApp, bacana pra me postar pros meninos aí. Mas, o que eu confundi, eu pensei que ele perguntou de livro de português pra estudar, aí eu lembrei de cegalo. Não, foi pra melhorar na escrita, é. É, cegalo é gramática, né? Nossa! Então, esse aí é livro pra melhorar a escrita, e você indica isso aí que você falou, né? Isso. Vidas secas. Graciliano Ramos. Aí é macete. Macete aí, Mariana? Qual que é o macete pra gente se repetir? Ah! Você vai sempre trocar a palavra da frente por uma palavra masculina. Se virar ao, aí significa que tem crase. Então, por exemplo, fiz referência à menina que chegou às pressas à praia. Então, fiz referência à menina que chegou às pressas à praia. Aí eu quero saber se esses as aí tem crase. Então, vou mudar menina por menino. Então, fiz referência ao menino. Ah, então tem crase. Que chegou às pressas. Vou trocar as pressas por prantos. Aos prantos. Então, tem crase. A praia. Vou trocar praia por parque. Ao parque. Então, tem crase. Entendeu? Então, substituir a palavra da frente por uma palavra masculina, se virar ao, dá certo. Aí tem professor que usa o cachorro, né? O macete do cachorro. Substituir por cachorro. Se o cachorro latir, tem crase. Então, ao, latiu, tem crase. Tenho dúvida em aplicar o porquê com acento circunflexo. Tem uma mãe aí e é o seguinte. Porquê separado e sem acento é pra iniciar a frase ou pra no meio da frase se você puder colocar a palavra motivo na frente. Então, por exemplo, porquê o barão está com a cara fechada? Aí é separado e sem acento. Ou no meio da frase, não sei porquê ele não veio. Então, não sei porquê motivo ele não veio. Porquê separado e com acento é sempre no final da frase. Sempre, sempre, sempre no final de frase. E porquê junto sem acento você substitui por pois. Substituiu por pois é porquê junto sem acento. Agora, porquê junto com acento ele é sempre substantivado. Então, ele vai ser antecedido ou de um artigo ou de um numeral ou de um pronome. Por exemplo, o porquê entendeu? O meu porquê aí ele vai ser sempre substantivado. Então, ele vai ter uma palavra aí atrás dele. que vai substantivar. O porquê da questão, o porquê da aprovação e por aí vai. Isso. Aí tem chapéuzinho e é junto. Tem muita gramática na Fundep? Tem mais ou menos, né? Aquilo que a gente falou hoje. É, galera, na Fundep todas as provas o que ela mais cobrou aqui foi interpretação de texto em primeiro lugar. Mas ainda cai gramática assim, não cai tanto, mas cai. Não cai, não cai. Tipo assim, de 10 questões 60, 70% é interpretação de texto correto é gramática. 30% a 40%. São geralmente isso, isso. 5 a 6 questões de interpretação de texto e de 4 a 5 questões de gramática. É. Para bem, bom, mal, eu vou falar a verdade com você, eu tenho um macete que não funciona para ninguém, só funciona para mim e eu não sei como. Porque eu acho que quando eu era pequena eu aprendi desse jeito, que é tipo assim, eu sou lobo mal, lobo mal, lobo mal, aí eu sei que é com U, então é bom. Agora estou passando bem, estou passando mal. Agora, por que que eu sei se é com L ou com U, eu não sei. Mas aí a gente pode tentar aí, por exemplo, bom e mal. Deixa eu pensar, bom com O e U. Então tá, você vai lembrar que o O e o U são vogais. Então bom, você lembra que o O e o U são vogais e são vogais próximas. E o bem e o mal, o E também é vogal, mas aí você lembra que o L é consoante. Será que dá? Acho que não, né? Eu vou pensar num macete para bom e mal aí. Mas lembra que o O e o U são próximos. Aí, O, U. Então, bom e mal com U. Então, para português, a Fundep, ela tem, assim, a mesma pegada que eu acho que a Cotec. A Cotec tem um pouco a mesma pegada que a Fundep, que são concursos. E também alguns concursos de prefeituras têm essa pegada também da Fundep, que é uma pegada mais de interpretação de texto e tal. Não vejo muito perto da Fundação Carlos Chagas, não vejo, assim, não, porque essas outras bancas, elas têm mais picuinhas, entendeu? Então, você vê, quase não cai pontuação. Já na Carlos Chagas, cai muito pontuação. Eu acho que é mais próxima da Cotec. Você tem alguma dica para passar de literatura? Uai, tem tanto. Eu amo literatura. Meu mestrado é em literatura. Então, assim, literatura, você vai lembrar sempre daquelas voltinhas que eu faço na aula, sabe? É todo... Aí você vai lembrar que todo período nega o anterior e retoma o antes do anterior. Então, você faz as voltinhas assim e você vai lembrar daquela frase de Camões. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Então, para cada período histórico, eu tenho um novo estilo de época. Então, quais são os que caem? Quinhentismo, que é fácil só se lembrar de 1500, só existem duas formas de literatura nessa época, que é a literatura jesuítica, que é para tornar os índios católicos, e literatura informativa, que é para falar a informação do Brasil. Depois do quinhentismo, você tem barroco. Dentro do barroco, você tem que lembrar de... Aí, ó, esse ficou ótimo de Davi. Depois eu vou falar aí. Fixa ele aí, ó, para a gente falar do macete de Davi. Aí você tem o barroco. O barroco, você tem que lembrar de conceptismo. Então, conceptismo, concepção, jogo de ideia. E cultismo, você lembra de língua culta, então é jogo de palavras. Depois do barroco, você tem o arcadismo, que são todas aquelas tópicas neoclássicas, carpe diem, fugério urbano, inutilia truncar. Lembram disso? Aí depois de... E aí são pseudônimos pastoris e tal. Depois do arcadismo, você tem o romantismo, que é quando você começa a literatura realmente brasileira, porque o romantismo ocorre no contexto de independência do Brasil. Aí o romantismo, ele já tem, tanto na prosa, quanto na poesia. Dentro da poesia, você vai lembrar lá dos três, tá? Primeiro, você vai lembrar do Gonçalves Dias. Então, ele começa o dia. Então, Gonçalves Dias é a primeira geração. Então, é a geração do indianismo, da religiosidade, do nacionalismo, o fânico e tal. O segundo é Álvares de Azevedo. Aí você lembra, Azevedo é azedo. Então, é o quê? Mal do século. Então, é pessimista e tal. No terceiro, você vai lembrar do... Oi? No terceiro, você vai lembrar do Castro Alves. Que visão, velho. O que é o Castro? Quem castra, corta lá, né? E o Castro Alves, Alves não quer dizer branco? Então, o Castro Alves, ele quer castrar o branco. Então, é uma poesia abolicionista. Entendeu? Abolicionista. Esse é a terceira geração. Literatura, para o mestrado, é mesmo, irmão. Visão, velho. Eu amo literatura, eu amo literatura. E aí, depois... Tadinho, ele é azedinho, né? Aí, depois, você tem na prosa, você tem os romances indianistas, os romances urbanos, os históricos e os regionais. Aí, o nome já diz tudo. Na indianista, vai falar de índio, o urbano vai falar dos costumes da cidade, regional das outras regiões que não sejam a cidade e o histórico de fatos históricos. Aí, isso. Opa. Oi. E aí, galera? Vocês estão vendo eu aqui ou é só a Marina mesmo que saiu? Porque eu não estou entendendo o que aconteceu. Professora Marina. Marina. Volta aí, Marina. Me deixa perdido com esse povo aqui no português. Eu não sei nem onde é que vai esse trem, irmão. Vou chamar ela aqui de novo antes que vocês me surtam aqui, pelo amor de Deus. O macete aqui de Davi mesmo, não sei nem o que que ela está querendo dizer com esse trem, mal focado, não sei o que, cortou o ó. Você é doido e eu me deixo nessa missão sozinha aqui não porque você nem pode aqui e vai. Você nem que cor que é português, se é azul, se é verde, se é laranja, se é estranho. Mas aí depois do romantismo tem o realismo, que é de Machado de Assis, aí tem realismo psicológico de Machado de Assis e o realismo naturalismo, você vai lembrar do homem e seu estado natural, que é aquele que é um animal, refém dos instintos, que é do cortiço lá de Aloysio de Azevedo. Depois do realismo, você tem os... Ah, dentro do realismo você ainda tem o parnasianismo, que é a corrente poética do realismo, que é Olavo Bilac, então são versos decassílabos, é a perfeição formal, tem muita metalinguagem, ele vai falar do fazer poético, então é bem, bem, bem bonito e tem... Depois tem o simbolismo, que é a ideia dos símbolos, a formação de... Aí ele vai usar um tanto de substantivo que lembra as cores brancas e tal, então ó formas alvas brancas cristalinas, incenso dos turíbulos, das aras, que aí vai ser Cruz e Souza, e aí depois a gente tem o pré-modernismo e o modernismo no Brasil. Aí depois eu mando pra você também a paradinha lá, de todos eles, porque são séculos, literalmente, de estilos de época. Cai muito também é aquela, como é que é? Figura de linguagem, algumas figuras de linguagem, cai muito em literatura, né? Cai muito, muito em literatura, galera, figura de linguagem é a matéria que mais cai em literatura. E figura de linguagem é tão difícil. Fala umas quatro aí, que mais cai aí, que você acha que é bom em saber. Pesanotar, anota tudo aí, galera, anota tudo que ela tá falando. Metáfora cai demais, que é quando você faz uma comparação sem partícula comparativa, então você fala meu verso é sangue. Então, não é que se eu cortar aqui vai sair um poema. Não, é o quê? É que meu verso é vida. Eu sem aquele sangue eu não consigo viver. Aí é metáfora, que você faz uma comparação sem partícula comparativa. Você tem também um que cai muito, 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 que é a metonímia. A metonímia é quando você fala, por exemplo, da marca pra falar do produto. Então, eu comprei uma Coca-Cola e aí você chega com o Maticor. Entendeu? Comprei um Bombril, aí você tá lá com a Solan. Ou então, quando você fala Li Machado de Assis, aí você tá falando do autor pra falar da obra. Aí tem um tipo de metonímia que chama-se sinédoco, que pode cair tanto com o nome sinédoco quanto com o nome metonímia. E esse é o mais cobrado de metonímia, que é o quê? Quando você usa a parte pra falar do todo ou vice-versa. Aí você lembra da musiquinha lá do Michel Teló, quando ele fala não tenho carro, não tenho teto. Significa que ele tem a casa e a casa não tem teto? Não. Aí ele usa o teto pra falar da casa como um todo. Então é a parte pra falar do todo. Então isso é sinédoco. Aí tem paradoxo também, que é quando você tem uma oposição tão forte de ideias que uma ideia anula a outra, que é o caso lá de Caimões, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Tem catacrese, que é uma metáfora desgastada, que cai muito, que é, por exemplo, céu da boca. Por exemplo, ninguém fala inferno da boca. Ninguém fala ah, meu inferno da boca tá doendo. Não, já é uma metáfora desgastada, virou catacrese. A mesma coisa, batata da perna. Ninguém fala nossa, lesionei minha mandioca da perna. Não, todo mundo fala batata da perna, então isso já é catacrese. Então é braço da cadeira, isso já é catacrese. E a antítese também cai muita questão perguntando a diferença de antítese pra paradoxo. Então na antítese as ideias elas são, as ideias não, as palavras são opostas e não se anulam. E no paradoxo as palavras são, as ideias são completamente opostas e se anulam. Então, por exemplo, se eu falo lá, eu fico triste, alegre, sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Antítese, porque é bem comum que uma pessoa fique triste quando ela não bebe e alegre quando ela bebe. Né? Agora, agora se você pensar lá, amor é fogo que é ferida que dói e não se sente. Como que dói se você não sente? Entendeu? Então essa é a ideia de paradoxo mesmo, uma questão que é tão aposta que uma anula a outra. Aí tem um tanto hipérbole que é exagero, por exemplo, nossa, tô morrendo de fome. Aí é exagero, tem a inversão da ordem das frases. Aí tem um tanto também. Na redação perde ponto por escrever de forma de forma ou cursiva. Ó, não pode misturar as duas. Ou você usa de forma ou você usa cursiva. Agora, lembrar de deixar bem claro na letra de forma o que? A letra maiúscula. Porque se você não colocar a letra maiúscula lá bem claro, bem claro, você vai perder o que? 1,5 a cada letra maiúscula que você não colocar. Porque ele conta como erro de ortografia. Então, lembra disso. Se você for fazer de forma, lembra de deixar o maiúsculo maior. Não é igual a do Enem. Não é igual a do Enem. Muda com relação a do Enem a questão de não ser obrigatória a proposta de intervenção. E o repertório sociocultural ele pode ser feito de uma forma mais leve. Não precisa ser aquele repertório sociocultural massivo do Enem. E outra questão é que na Fundep a gramática acaba com você. No Enem você pode ter 11, 12 erros que você vai tirar ainda 120 lá na competência 1. Se você tiver até 10 erros você tira 160 na competência 1. Você só perde 40 pontos dos mil. Lá no Fundep se você tiver um erro você já perde um e-mail cara. Entendeu? Então tipo assim se você tiver 10 erros o Hugo aí que é de matemática vai fazer essa conta vai perder 15 pontos. Então você tem aí é tipo é foda sabe? Porque 15 pontos é muito numa prova que esse ano vai valer 50. O macete de onde a onde? Onde você usa com verbos ou nomes que regem preposição em tá? Em Ou seja estou em casa estou onde? Moro em Montes Claros moro onde? E aonde você usa verbos ou nomes que regem preposição a? Então vou a praia vou aonde? Cheguei a casa cheguei aonde? Teu e seu tem diferença demais e tem uma coisa que é super legal que cai que eu amo inclusive eu boto nas minhas provas todas que é a uniformidade de tratamento então por exemplo quando você começa a falar você você tem que usar seu porque você é terceira pessoa se você usar teu você tem que usar o tu então você tem que colocar todas as pessoas naquela mesma pessoa então aquela música lá da Adriana Calcanhoto que ela fala deixa eu dizer que te amo deixa eu pensar em você ela tem o que? tudo tudo de falta de pronome de uniformidade de tratamento primeiro deixa quem deixa é tu deixa tu né então deixa eu dizer que te amo até aí ok agora deixa eu gostar de você não aí tinha que ser deixa-me dizer que te amo deixa-me gostar de ti ou deixe-me dizer que o amo deixe-me gostar de você então tem essa questão do teu e do seu que é a questão de você olhar se tá com tu ou se tá com você se fosse a última semana antes da prova qual matéria a gente não pode deixar de ver olha se fosse a última semana da prova como interpretação de texto vai depender muito do texto eu te falaria pra com certeza olhar as questões de pronome de crás porque vai cair certeza como fazer uma boa interpretação passo a passo amanhã Marlon o que eu falei até é o seguinte às vezes antes de você ler o próprio texto o que você faz você vai lá nas questões lê as questões porque na hora que você for ler o texto você já vai procurando as respostas entendeu então você pode fazer assim vai nas questões de interpretação de texto pra você ter essa noção tranquilo sobre a nova ortografia o uso do hífen eu não tenho visto caindo muito na fundep não mas se cair vocês vão lembrar de que terminou com vogal e começou com a mesma vogal igual anti-inflamatório você usa o hífen tá palavras que começaram com vogais começam com vogais diferentes né você uniu agora então por exemplo autoescola agora é junto tá palavras que começavam com R ou com S agora dobram R e S então autorretrato agora é junto com dois R's autossuficiente também com dois S tá então a gente tem esses são os que mais mudaram palavras com a palavra bem elas geralmente continuam com o hífen então bem-vindo tá bem-estar tem hífen boa-fé tem hífen então o que não mudou essa parte não mudou mas as mudanças maiores foram essa juntar as palavras lá com dois R's e com dois S's e as que começam e terminam com vogais separadas igual autoescola que agora é junto é girassol agora com dois S's e as palavras é que começam e terminam com a mesma vogal tem hífen anti-inflamatório micro-ondas aí tem hífen tá super hífen quando começa com H também geralmente ficou facultativo você tira o H desumano ou você é hiper-humano por exemplo e aí você ou você coloca o hífen o mais recomendado é colocar o hífen hiper-super não perderam o hífen mas o que mudou você entendeu você entendeu esse negócio aí de Davi eu não entendi não ah entendi o bom você corta a cabecinha do o vira o então o contrário de bom é mal agora o mal entendeu adiciona o bem adiciona os tracinhos do L vira o mal entendeu agora eu acho que é só lembrar de cortar a cabeça do O cortou a cabeça do O virou U contrário de bom é mal com U show é mesmo você sabendo o contrário de bom que é mal com U consequentemente o contrário de bem é mal com L top mas certo maluco aí valeu David visão pra caralho mais uma que você vai levar você vai tocar vai tocar pra frente essa aí também né Marina essa é a da Crass a da Crass eu já passei pra frente com tantão de vezes já visão visão deve ser dessa aula deve passar pra muita gente mesmo que cai demais mas galera questão é a seguinte vocês estão falando sobre redação e pedindo do DIC e tal mas eu Marina e Luiz já fizemos uma live aqui sobre redação da Fundé tiramos uma pancada de dúvidas sobre redação e já tá aqui no Instagram é só sei lá no na minha página no Instagram lá tem todas as dicas de redação que nós mandamos e se vocês quiserem umas dicas mais pessoal de redação pode ir no Instagram e vai trocando ideia com a professora de português de redação e com a Marina aí e é isso aí falando hoje o tema foi português o tema do papo de bombeiro o que é que mais cai na Fundep de português e desse sistema que mais cai o que é que Marina que é a professora de português acha importante você saber importante você anotar pra chegar na prova pra chegar umas semanas da prova você fazer uma revisão fazer um resumo e por aí vai então foi um direcionamento top foda no que realmente caiu nas últimas provas da Fundep e acabamos nossa live muito obrigado pela companhia de todos vocês principalmente Marina que quebrou uma árvore não foi nem um galho pra nós não porque português nem pra onde é que vai tinha que ser ela mesmo pra ajudar a gente aqui porque eu não ia conseguir fazer nem a metade dessa live do jeito que ela fez quem seria eu muito obrigado pela companhia sua Marina muito obrigado pela companhia da molecada que tá com a gente aí muito obrigado o coração dela diferenciado o coração dela diferenciado visão muito obrigado todo mundo aí galera uma boa noite pra vocês e Marina dando a dispensa dela aí como é que é Marina muito obrigado aí é falou galera obrigado quem tiver alguma dúvida tô vendo se vocês estão com alguma dúvida aí pode mandar lá no Instagram que a gente responde tira ou então eu mando pra Hugo também e é isso obrigado meu coraçãozinho pra vocês pra gente você manda a resposta não me manda a pergunta não pelo amor de Deus português tanto é longe falou um abraço que é com Deus obrigado Marina boa noite uma excelente noite visão tamo junto galera com Deus tchau tchau